Música Neste dia mundial do doador de sangue, o governo do estado inaugurou o novo salão do doador do Instituto Hemorrio. O espaço vai oferecer atendimento confortável e humanizado à população, que diariamente contribui com o ato de solidariedade para salvar vidas. O ambiente ampliado conta com 13 cadeiras que poderão receber até 570 doadores por dia. Eu não tenho dúvida que a saúde do Rio de Janeiro hoje terá um legado. Um legado de bom atendimento, um legado de locais agradáveis. Tem que chegar, tem que ser bem atendido, tem que estar em um lugar limpo, tem que estar em um lugar onde as coisas funcionem. E é isso que a gente está deixando, é esse time da Secretaria Estadual de Saúde, de cada hospital, de cada unidade, de cada servidor. A gente sabe que trabalhar com saúde, se não tiver o componente amor, dificilmente a coisa funciona. No estado tão complexo como a gente vive hoje, conseguir fazer entregas sucessivas enche o nosso coração de alegria. Os doadores de sangue podem fazer a triagem em um dos quatro tótens de autoatendimento. Neles, respondem a um questionário que indica se estão aptas a doar. Também serão disponibilizadas cinco salas para quem preferir fazer a triagem com o funcionário do banco de sangue. O Hemorio registra, em média, 300 doações por dia, incluindo as coletas feitas na sede, no centro do Rio, além das ações externas, realizadas por duas equipes do Hemocentro, da rede estadual, em universidades, clubes, igrejas, órgãos públicos, empresas e eventos. De janeiro até 10 de junho, a instituição recebeu 38.589 doações. Nesse junho vermelho, a expectativa é chegar a 350 bolsas de sangue diárias. O estoque de sangue do Hemorio abastece 100 unidades públicas de saúde, como os grandes hospitais de emergência do Estado e as unidades da rede federal. Além do próprio Hospital do Hemorio, que atende pacientes com doenças hematológicas como anemia, falciforme, hemofilia, leucemia, entre outras. A meta do Instituto é fechar o ano com 90 mil bolsas de sangue coletadas. Legenda Adriana Zanotto